E aí galera, beleza? Eu me chamo Davi, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo de loja Bom rapaziada, a loja de vocês vai atualizar sim, então bora ver o que vai estar vindo Então já sabe né, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí E é isso rapaziada, conto com o like brabo de qualidade de vocês aí sempre E é isso velho, rapaziada, ontem a loja veio meio ruim Mas voltou pro tia surfista, como assim que eu tenho ódio, porque eu sempre morro pro tia surfista Mas eu adorei até A Faís que eu comprei quando veio o pacote do Puga A Fiskin que eu comprei por causa do estilo de gato Mas hoje de ontem não tava tão bom assim não né, mas vamos ver o que vai estar vindo Rapaziada, a Fiskin dessa N7 nunca mais vai voltar, tá rapaziada Então recomendo vocês comprarem rápido Que ó, exclusivo da Fiskin dessa N7 que eu preciso ter essa temporada única Então se você for comprar, compre rápido tá Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha que hoje é dia de rapaziada Atualizou, e... Oh, não encerrando rapaziada, é item grátis Vamos ver rapaziada, acho que é item verde dia das mulheres Vamos ver aqui a dança Coraçãozinho Oh, é da horinha velho, mano, é da horinha Mas eu acho que não vale a pena É o que que vale né Deixa eu inclusive comprar aqui ó, Coraçãozinho Então é uma das danças de graça Até que é da horinha né, é de graça, não dá pra reclamar A Per Aspera Ad Astra, não entendi muito o nome, mas enfim né Vamos comprar aqui Pera lá Eu sou destemida que a música tá Deixa eu pôr um negócio aqui de música pra nós ver né Ó, vamos deixar aqui meio baixinho mesmo Que até eu colocar tudo demora um pouco Ah rapaziada, o som tá meio baixo né Mano, o Lando tá fazendo o sol tá rapaziada, não sei porquê mano E o barão ele dá piscadinha aqui, é esse spray aqui Da hora rapaziada, é legal mano Eu vi que vim jogar né, fazia tempo que a época que não ficou com a vez de graça Aqui, tem vários verdões Mas só que uma vez foi naquele que tem drag de verdões Mas enfim, é isso rapaziada Mas a gente tem reconhecimento aqui ó Voltou pro vídeo desses verdões Que eu acho bem da hora e... É isso O Axe, também é bem legal e engraçado Que eu estou meia noite, o Socho E tem ali com calda e sem calda A Salmoura, tá Que é a piscinha aqui, a dívida, vem com a bebida Que ficou a capota do coral Anfibiareta, que é a picareta aqui ó Que eu estou a alter ego, eu estou o padrão Na minha opinião não vale a pena Porque eu estou a bebida Tridente Lápida Azul, que é a picareta Só que ela tem horinhas aí, mas não sei se eu compraria Tem essa bebida aqui também Taximestra, que é o Messinha aí ó Com 2 estilos Por 8 feitas jogantes E a volta da vitória Mas é legal o 2 estilos Que é a cara da horinha É, a Gia voltou com o Messinha Eu acho que mais ou menos Cara, tem estilo azul E tem chifre, parece Mas não é da horinha vai até Mestre dos 7, caraca velho Que é da hora, mano 8 feitas jogantes Valeu porque eu nunca tinha visto a fita na loja Eu não acompanhava muitas lojas antes Tá rapaziada Eu comecei a comprar, mas eu acho que não sei Eu também comecei a comprar uma loja É um pouco necessiturada A 4 Então me dá um Vingado do fim Você quer ver você? É só sua E vou para a gente ter visto a verba Que é muito legal rapaziada Eu acho que é meio iludiado, da hora Que que o NAR É da hora, legal Mas eu acho que são umas 200 Mas eu acho que é legal Bate cada Que que é do 2, que é bem legal Essa coisa é da hora Pacote de tarefa de afinsão O monarca ainda continua na loja Os itens do Homem-Aranha sem volta pra casa Ainda continua O Homem-Aranha sem volta pra casa E a NG sem volta pra casa A Naomi Sacerdote E a Naomi Zaka A Naomi Zaka ainda está na loja Enfim rapaziada É isso Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça Deixar o seu like Se inscreva no canal Compartilha Tamo junto Valeu Falou E é nóis